Música Ora, de Estofaria Venturini, sim, vocês ouviram bem Há quanto tempo Joyce, tu não aparece aqui Faz tempo, faz Mas a gente tem uma parceria muito antiga, né? E ela não aparece, mas ela tá em todos os meus estúdios Ela está presente na minha casa E hoje, gente, olhem o que a Joyce trouxe Essa maravilhosa Luiz XV Que foi atualizada, foi repaginada Fazendo um contraponto do antigo Com uma pele totalmente inesperada Que é a pele de vaca, não é, Joyce? Isso aí E essa cadeira, essa poltrona, vocês envelheceram a madeira, não é? Deixaram ela mais natural Trabalhamos bem a madeira pra deixar ela natural Botamos as molas, ajustamos as molas Vocês não tem noção o que é o conforto, o que é a maciez Desse couro de vaca, não é? O couro de vaca tem que ser vacio É, e assim, ó, gente Se liguem, porque tá super em alta o couro de vaca Em bergers, em cadeiras, em puffs, não é? E vocês usam muito o couro de vaca, não é, Joyce? Muito, trabalhamos bastante com o couro de vaca Eu tenho dois puffs de vocês com couro de vaca Já de não sei quantos anos atrás E tem um mesclado também Dá pra usar um pouco do couro de vaca E um pouco do couro preto no meio, não é? Isso, e um pouco de couro E que ficou lindo Olha, eu tô apaixonada por essa cadeira Ficou muito bonita, né? Vá? Olha, hoje a Joyce realizou um sonho, né? Que foi trazer essa cadeira Mas a Joyce estava ausente Porque, como vocês podem ver, ó Tem a Antônia, ela que nasce no carnaval Então a gente deu essa folguinha, assim, pra ela Mas estava toda semana, né, Joyce? Sempre se falando Se falando E nós queremos, então, assim, ó, gente Falar pra vocês o quanto o trabalho da Estofaria Venturini É responsável O quanto é um trabalho perfeito O quanto eles são profissionais E o quanto eles fazem coisas lindas A Estofaria Venturini tem loja aqui na Miguel Tostes Já está há mais, eu acho, de seis anos Oito anos já, não é? Oito anos, não é, Joyce? Que a gente está junto E a Estofaria Venturini também atende no litoral Na Paraguaçu Está com as duas lojas abertas E fazem esse trabalho incrível Pra renovar os nossos móveis Restaurar também Restaurar também móveis Vocês têm também antiguidades, não é, Joyce? Tem também a parte da antiguidade Para a parte da venda nossa Para vender, né? E lá em Capão Tem até brechó Tem brechó do lado também Tem brechó, não é, Joyce? Tem brechó também Joyce, vocês também fazem cabeceiras, não é? Também Fizemos cabeceiras de cama sob medida Que pode ser em tecido Pode ser em couro Enfim, Estofaria Venturini Não tem um desafio que a gente dê pra eles Que eles não façam, não é? Fizemos tudo Joyce, adorei te ter aqui Adorei te ver assim Barrigo de bunda Viu? E depois A gente quer te ver com a Antonella no colo Depois eu não vi com a Antonella no colo sim Então aproveite Deixa a sua casa linda Como Estofaria de confiança Porque pela Venturini, ó O Feminíssimo assina 500 vezes embaixo Bom, então eu vou te ver com a Antonella no colo sim Aqui antes eu vou te ver com a Antonella no colo sim